MÚSICA 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 Bom, galerinha, salve, salve, Roosevelt Potter, aqui na área, presente aqui no jogo Monster Hunter World Iceborne, galerinha, é isso aí, galerinha. Bom, galera, eu vou trazer para vocês aqui, né, builds aqui, que eu utilizo aqui, né, para o jogo Monster Hunter aqui, mas daí para a expansão Iceborne, galerinha. Eu fiz muito tempo atrás, builds, né, para o jogo base do Monster Hunter, essa aqui vão ser voltadas, né, para encarar aqui os monstros aqui da expansão Iceborne. Beleza, galerinha? É, mais uma coisa, essa aqui são builds que eu faço, galera, são minhas builds que eu utilizo, né, que me ajuda aqui a farmar, é, material de monstros, é, tanto normal como aguerrido, é, jogando solo, ou ajudando aí, né, galerinha, os amigos aí. Eu não sou nenhum progamer, galera, não sou nenhum, é, cara aí que mata um monstro aí em tantos minutos, beleza, galera? Então, esses aqui são builds que eu utilizo e que me ajuda bastante, bastante aí, né, na, na farmação, ou ajudar a galera aí, entendeu? Por isso que eu tô trazendo, eu tô levando a vocês, né, as minhas builds para vocês terem uma ideia de como fazer, né, builds aí para ajudar vocês. Entendeu, galera? Fazer build, né, montar build não é difícil, galera, não é difícil. Então, vamos lá, eu vou estar mostrando a vocês aqui, né, é, essa primeira build aqui, a gente vai estar encarando o Zinugre, né, é uma build aqui que a gente vai encarar o Zinugre, é, onde eu utilizo aqui o fuzil arco leve nessa build, o fuzil arco leve. Beleza, galera? Então, vamos lá, mas antes disso, não esqueçam, galera, de dar aquela, ensinalada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, né, quem não for inscrito, tiver gostando do conteúdo, se inscreva no meu canal, galera, essa ajuda bastante mesmo, ajuda bastante, bastante. Bom, galera, então, vambora. Bom, primeiramente, galera, eu indico o seguinte, venham aqui no bestiário, ó, anotações de caçador, e venham aqui no bestiário, aqui onde vocês vão, vão, vão aprender, né, é, a fisiologia dos monstros, entendeu? O que o monstro mais é sucessível, a que tipo de dano, partes quebráveis, então, vai fazer uma build pra, é, é, farmar, matar o monstro, ajudar o, ah, o amigo, venham aqui e procure sobre o monstro, vamos lá, o Zinugre, né, essa build aqui que eu montei, é pra gente, né, é, farmar no Zinugre, né, então, vamos lá, fisiologia do bicho, quebrável na cabeça, quebrável ali no focinho, na pata, e o rabo dele também, a cauda também é quebrável, elementos, vamos ver que tipo de elemento ele é mais sucessível, né, ele é mais fraco, fogo e uma estrela, então, eu já sei que o fogo, ele só vai receber dano de uma estrela, não é muito bom, água são dois, melhorou um pouco, raio nenhum, então, já sei que raio eu não vou utilizar, o gelo é três, legal, então, ele recebe mais dano de que? Gelo, dragão, uma estrelinha, pouco também, e os efeitos ali, que é causado ali, né, pelos tipos de, 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 status, entendeu, galera? Pra vocês terem ideia, são, são, cinco tipos ali, ó, vocês podem estar vendo, são cinco tipos de elementos, fogo, água, raio, gelo e dragão, e status, né, são, aqueles ali embaixo, veneno, dois, estrelinha, sono também, dois, paralisia, um, explosão, dois, e atordoamento, dois, no nosso caso, nós iremos utilizar munição explosiva, né, que é munição pegajosa, beleza, galera, feito isso, show, já vi aqui, né, a fraqueza do Zenugre, então, vamos lá, agora, vou fazer o seguinte, vamos estar aqui, falando pra vocês aqui, né, o, vou estar mostrando a vocês, o set, o que eu utilizo, e logo em seguida, vamos estar encarando o Zenugre, pra vocês verem, né, que, como é que a build vai se comportar, né, como é que a build vai ser, então, vamos lá, equipamentos, primeiramente, eu utilizo o fuzil arco Asa Negra 2, esse fuzil arco aqui, a gente pega farmando no Yangaruga, pra mim, esse fuzil arco, é o melhor fuzil arco, para munição pegajosa, galera, ele é o melhor fuzil arco, para munição pegajosa, pra mim, é melhor do que até o que você pega na Safjiva, lá, bem melhor, eu já fiz esse teste aqui, né, na área de teste, ele se saiu muito melhor, dá mais dano do que o fuzil arco da Safjiva, beleza, galera, então, esse aqui é o nosso fuzil arco que a gente vai utilizar, com munição pegajosa, munição pegajosa número 2, né, que é disparo rápido, beleza, galera, então, vamos lá, é, amuleto, amuleto fio de navalha, bem interessante utilizar esse amuleto aqui na build aqui, de munição pegajosa, pelo fato de ele ter ali, habilidade fio navalha, tiro extra, entendeu, o que que significa isso? Tiros de arco e fuzil arco podem não gastar munição, muito bom aqui, pra esse tipo de munição, galera, os mantos, eu utilizo aqui o manto de raio e o manto temporal, só que, eu vou encarar o zinogo e não vou utilizar manto nenhum, galera, não vou botar manto nenhum, show, esse aqui, então, é o fuzil arco, o amuleto e os mantos que eu utilizo, agora aqui, aqui é o sete, na parte do sete, galera, eu tô utilizando três partes do Zora Maqdaros, uma parte do Artyom B+, e uma perneira aqui, saradas, né, perneira saradas a mais, então vamos tá falando aqui, é, agora aqui, das habilidades do sete, então vamos lá, Zora Maqdaros, galera, por que utilizar três partes do Zora Maqdaros? pra habilitar a essência do Zora Maqdaros ali, ó, a essência do Zora Maqdaros vai aumentar o nível máximo de habilidade de artilharia, que é essencial, né, para esse tipo de fuzil arco, artilharia, artilharia aqui, que vai pra nível 5, ela aumenta o poder de cada ataque em 50%, e reduz o tempo de recarga do fogo de serpente em 70%, mas no nosso caso aqui, é o poder de ataque, das munições pegajosas, galera, por isso, que eu utilizo três partes aqui do Zora Maqdaros. É, no avan-braço, se eu botei aqui, o avan-braço, né, do Artyom B+, pelo fato de vir com mais munição elemento, já nível 2, já é uma ajuda. E as perneiras aqui, eu botei perneiras saradas pelo fato de ter reforço de ataque nível 3, galera, já vem com reforço de ataque nível 3, isso aqui já ajuda bastante, né, já ajuda bastante. E, bom, o elmo do Zora Maqdaros, ele vai nos dar ali, ó, sem recuo, isso aqui não vai dar muita coisa, mas vai dar artilharia nível 2, que a gente precisa de artilharia nível 2. O peitoral do Zora vai nos dar também artilharia ali, nível 2, bem interessante. Né, a espinha do Zora, resistência tremor, não é interessante pra gente. Né, e as perneiras que eu já havia falado, reforço de ataque e heroísmo também não é interessante. Então, esse aqui é o set que eu utilizo, galera, pra gente, né, pra... Pra eu aí farmar no Zinog, tanto normal como aguerrido, solo, ou em grupo aí ajudando a galera. Beleza, galera, então vamos fazer o seguinte, vamos partir agora pras joias. Vamos lá, vamos ver as joias. Bom, no Fuzil Arco Asa Negra 2, eu utilizo uma Joia Desafiante 2 e uma Vitalidade. Joia Desafiante é do... é agitador. Ela aumenta o poder de ataque e afinidade quando um monstro grande se enfurece. Então, eu acho bem interessante essa joia. Eu tô utilizando, se não me engano, acho que é nível 4, eu cheguei no nível 4 dela. Isso quer dizer que vai nos conceder ali ataque de mais 16. Bem, bem, bem interessante. No Elma, eu tô utilizando duas Desafiante. No Couro aqui, né, Olhos da Mente 2 e Artilharia, pra fechar ali o máximo de Artilharia, pra deixar no nível 5. Olhos da Mente, eu gostei de pôr nessa Build, mas vocês podem tá tirando e pondo outra Joia aí, né, um Desafiante pra fechar. Entendeu? Em nível 5. Não, nível 5, nível 6, Desafiante. Acho que o meu tá em nível 5. Eu vou, daqui a pouco, eu vou dar uma olhada. É, no Avambraço, Joia de Vitalidade Descarregamento. É, aqui na Espinha, uma Joia de Ataque Glutão. Mais uma Joia Desafiante. E nas Perneiras, o ataque Glutão também, galera. E os Mantos, eu botei essas Joias aqui, ó. Duas da Perfeição, né, que aumenta o desempenho... Aumenta o ataque quando sua Barra de Vida estiver cheia, utilizando o Manto Antirraio. E duas Tiro Certo. Beleza, galera? Então, vamos ver agora as habilidades. Como é que ficaram as habilidades, ó. Reforço de ataque tá nível 5. Bem bacana. Deixar aí um reforço de ataque alto pra esse tipo de munição que é pegajosa. Artilharia 5. Tem que tá 5. Agitador nível 4. Então, aqui, se vocês não quiserem, né, pôr o óleo da mente, pode pôr o agitador e fechar nível 5. Resistência a Tremor tá vindo de partes ali do 7. Mais munição a alimento, né, nível 3. Reforço de vida tá nível 2. Bem bacana também. O heroísmo tá vindo aqui das pernas saradas. Não, não, a gente não vai utilizar isso. Come rapidamente que é o Glutão, nível 2, que eu também acho bem interessante no Snog, né. Come rapidamente. Olhos da mente, fio navalha, que tá vindo do amuleto. E o desempenho máximo tá vindo ali do manto anti-raio. Beleza, galera? Então, esse aqui é o set aqui que eu montei, né, pra tá encarando o Snog. E é isso, galera. Então, vambora. Vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês, né, encarando o Snog com essa build aqui, pra vocês verem aqui, né, Que é que a build é bem bacana, é bem interessante, me ajuda bastante aí. Show, galera. Então, esse aqui é o primeiro vídeo, né, que eu tô fazendo aqui de build aqui, Relacionado aqui ao Monster Hunter, a expansão Iceborne. Depois eu vou trazer um pra vocês também, esses meus builds de arco que eu uso, entre outras. Nessa primeira build aqui que eu vou trazer, vai ser relacionada a fusil arco leve, fusil arco pesado. Tá, show, galera. Então, é isso. Vamos partir lá pro Zinogrão, pra vocês verem lá a eficiência da build, se é boa, né, ou não. Então, vambora. Vem comigo. E fui. Chegamos aqui nele, o Zinogrão. Tá logo ali. E vamos partir. E não vamos partir não, que eu esqueci de botar a munição. Poxa vida. Pera aí, vamos voltar. Eu esqueci de mudar a munição aqui, galera. Ô, louco. Eu tô usando a munição errada. Calma aí. Mudar aqui a muniçãozinha. Olha só. Pronto. A munição pegajosa. Agora sim, galera. Vambora. Vamos lá. Chegamos ali, mas tivemos que sair. Porque a munição não estava, né, direita aqui. Então, partiu. Agora sim, a gente vai. Vamos chamar aqui o nosso amiguinho aqui. Vambora. Vamos atrás do Zinoguo, galera. Vamos lá. Bom. O Devil Joe tá na área. O Devil Joe aí. Para nos atrapalhar. Ele está aqui na área. Ele tá junto com o Zinoguo. Olha só. Pronto. Pronto. Chegamos. Vamos lá. Vou começar. Já caiu. A munição pegajosa para o Zinoguo, galera. É ótimo. É bom demais. Não tem ideia. Não tem ideia. É bom demais. Vai dormir ali. Vai dormir. Eita. Nós dormimos. Vamos botar uma bomba aqui. Vamos acordar. Bom, vocês podem estar vendo o desempenho da build Olha o Fih navalha já ativando Não utilizarei manto, galera Então vai sem manto Vai sem manto mesmo Já quebrou mais uma parte Pergou, né, danadinha Não tem problema não Venha, Zanugreira Não, de novo Pega ele Caiu de novo A build também serve para o Zanugreira Guerrido, viu galera Não é só o Zanugre normal não Para Guerrido também Para qualquer tipo de Zanugre É a build de mão na roda Caiu de novo Vou botar uma armadinha aqui Deixa ele rufar de novo Isso aqui que é um perigo, ó Isso é perigoso, isso é perigoso, galera É o perigo dele Por isso que a gente tem glutão Está vendo O glutão é interessante Porque vai Vamos ingerir a bebida mais rápida Eu acho bem interessante botar glutão nele Usar glutão nele Vamos lá Vamos continuar Quebrou mais uma parte Bom Para nos atrapalhar Vem aqui, ó A Anjanata Então já vou tirar ela de cena Fica aí, Zanugreira Fica aí, Zanugreira Vai, Zanugreira Desudou agora ali na parada Também não está atrapalhando É que tudo atrapalha, galera Olha aí Vai, Zanugreira Vai embora Vai, vai, vai Vai, bicho Agora para onde, doido? Deixa eu expulsar Pronto Viu? Não, ficou Agora ele vai embora Vem embora Continuando pegada, galera É A gente só tem que pegar mais munição Acho que minha munição Eu vou ver se consigo Não sei se vai durar Até o final Para de pular em cima de mim Para de pular em cima de mim Caiu de novo Caiu de novo A gente aproveita A habilidade firma Navalha Ativada Caiu aqui de novo Caiu aqui de novo Caiu de novo Vai botar uma bombinha na cabeça dele Caiu aqui Aqui Foi por feita Bom Minhas munições Se acabaram Agora eu preciso Agora eu preciso pegar mais munição Então a gente vai voltar lá no acampamento Cadê aqui, ó Meu teletransporte Pegar munição Pegar munição aqui Mas é isso aí, galerinha A build aí Bem eficiente Né? De Fuzil arco leve Munição pegajosa Tá? Encarando aí O Zinugre Galera É Encarando o Zinugre Vamos partir Vamos lá Vamos partir Para a gente estar Finalizando Vamos a pé mesmo Não vou utilizar O uso da montaria não Ele tá aqui embaixo mesmo É rápido Me disseram inhos Né? Em Entendeu Em Tchau. Opa! Ape! Opa! Olha ali! Fale! Nossa, a bola dele está ligueada. Deixa eu tomar um vestuizinho. Pronto. Mais um. Para garantir. Pronto. Caiu de novo. Vamos lá, continuando, galera. Caiu aqui de novo. Botar aqui uma bomba no chão. Bom, já está na caveirinha, galera. Já encaveirou. Então vamos capturar. Vamos capturar aqui mesmo. Olha que beleza. Que menino a gente consegue capturar o bicho. Puxa vida. Demorei, demorei. Demorei a achar a bombinha. Não tem problema não. Vamos botar aqui a outra armadilha. Eu demorei a achar a bombinha. Cadê a outra armadilha? Tá. Vamos botar a armadilha aqui. Demorei a achar muito. Bomba sedativa. Demorei a achar a bomba sedativa. Pronto. Perfeito, galera. Aí é a build aí pra encarar o Zinnogre, galera. Tanto faz o Zinnogre normal como agredo, galerinha. Beleza? Então é isso. Primeira aí das builds aí que eu vou... Tá botando aí, né? Aí no canal. E... É isso. É a primeira build aí de Monster Hunter Iceborne. Nene, né? A DLC. Então... É isso, galera. Beleza. Até o próximo vídeo. Até a próxima build. E... Fui. Valeu.